Já vamos ver um pouco mais à frente essa fusão, esse trabalho em conjunto. Gostava agora de explorar um pouco essa tua faceta de artista completa. Enquanto compositora, letrista, fizeste arranjos de músicas, fizeste músicas completas, do princípio ao fim. Produziste-as completamente, são todas tuas e depois interpretaste-as. Há duas especialmente, e porque os temas também se cruzam, os Palhaços Encapuzados e o meu Porto do Graal, que são especiais. Eu ver minha tentada, ouvirmos um pouco o final do meu Porto do Graal e já conversaríamos. Há duas especialmente, e porque o meu Porto do Graal e já conversaríamos. O meu Porto do Graal fala de um Portugal adiado. Os Palhaços Encapuzados fala de um poder corrompido, de ministros sinistros. Isto é intervenção social. Tens uma ideia de Portugal negativa. Eu amo Portugal, eu amo Portugal, profundamente. Mas não estás satisfeita com o Portugal que temos? Não, não estou satisfeita com o Portugal que temos. E acho que é necessário cuidar o povo. No sentido de... Tudo começa pela autotransformação, pelo conhecimento da própria história. Mais do que ficar adormecido em alguma coisa. Não sei se me faço entender. Acho que muitas vezes aquilo que vivemos é... É um jogo de espelhos e um povo como o nosso, que é um exemplo do universalismo único no planeta. E temos isso até de uma forma muito simples. Por exemplo, no nosso facelore, sempre fomos um povo de braços abertos a todos os povos. Em termos de... Mas como é que vejo Portugal hoje em dia? Como é que vejo Portugal hoje em dia? Vejo um Portugal um bocadinho bastante adormecido. É necessário ultrapassar... Eu acho que primeiro há que ter a consciência das coisas. E essa consciência vem através do conhecimento, da procura. Não é deixar-nos levar por aquilo que nos querem fazer acreditar. Adormecido, manipulado. Precisamente. Precisamente. É ultrapassar isso. Ir procurar. Procurar informação. Cada vez mais... Viajas muito. Tens viajado imenso. Tens estado muitas vezes mais tempo fora de Portugal e em muitos países diferentes. Sentes que Portugal é diferente dos outros países? Está mais adormecido, mais manipulado? Não, isto é um movimento que se chama globalização. Não é. Parece que é assim que se chama. E que... Estás contra a globalização? Estou totalmente contra a globalização. Porquê? Porque... Põe as pessoas a funcionar como carneiros. Dito de uma forma muito simples e montagense. Mas também permite essa fusão de cultura? Uma coisa é a globalização, outra coisa é o universalismo. Fusão de músicas também permite a world music, também permite tanta coisa bonita. Existe uma diferença muito grande entre globalização e universalismo. Uma diferença enorme, abismal. Preocupo-te com as coisas correntes que se passa em Portugal, do dia a dia? Preocupo-me que ponham as pessoas todas a ver as mesmas coisas, a consumir as mesmas coisas, a funcionar dessa forma. Isso preocupa-me. As pessoas têm que ter direito à escolha. E para isso têm que ter direito à informação. Bom, a internet vem um pouco resolver essa questão, mas nem toda a gente tem acesso a isso, não é? E a grande maioria das pessoas, o que é que acontece? Matam-se às sete da manhã, põem-se em filas de trânsito, chegam a casa. Porque às vezes também já fui confrontada, ok? Mas aí a culpa também é das pessoas que também não procuram. Mas eu penso que não. Muitas vezes as pessoas consomem aquilo que lhes dão. Mas isto não é falando só sobre arte ou música, ou seja, é o que for. Até falando sobre comida, por exemplo. Isto tem a ver com qualidade de vida, acima de tudo. E eu penso que... Mas és muito crítica em relação à política e aos políticos e aos governantes. Somos mal governados? Eu penso que tem que existir uma transformação. Como eu dizia, há um jogo de espelhos. Há um jogo de espelhos. As coisas não são exatamente aquilo que parecem ou que aparentam. E tampouco existe uma frontalidade por parte... Pelo menos eu não tenho visto e... E diz-se que isto não é um partido desta esquina, desta direita? Não me identifico com partido nenhum. Antes me identificasse. Então a cúm saw в E aí E aí E aí